O rabacala machuribicalamahai Coloca a mão, coloca a mão, coloca a mão Coloca a mão, coloca a mão, coloca a mão A cantora é a Suelen, mas eu senti de cantar um negocinho aqui Isso, com a mão, com a mão novo Isso aqui é só pra quem crê, isso aqui é só pra quem crê Volta logo Vem me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é minha Mas volta logo Jesus Tenho saudade Eu vou te dar uns 15 segundos pra trazer o céu pra terra Enquanto você não vai, traz ele pra cá Enquanto não vai, traz pra cá Alguém tá começando a pegar desse lado Quem tem, tem Quem não tem, olha Quem tem, tem Quem não tem, olha Quem tem, tem Quem não tem, recebe Os crentes batizados do Espírito Santo Pode começar a falar em línguas do Espírito Santo Pode começar a falar em língua estranha, tá? Liberar Os crentes pentecostais podem destravar Quem tem, tem, tem Quem tem, tem Quem não tem, recebe 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 Eu vou deixar você levantar a mão pra cima Abrir a boca Quem tem glória, vai dar glória Quem tem Quem tem, tem Quem tem aleluia, vai dar aleluia Começou 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 Um, 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 um Amém. 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 Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia. Segundo livro dos três. Capítulo cinco. A partir do versículo nove. Segundo livro dos reis. Capítulo cinco. A partir do versículo nove. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Talvez não seja uma mensagem. Para você sair fazendo aviãozinho. Mas. É uma palavra de Deus ao teu coração. Enquanto você está procurando. Eu agradeço a Deus por retornar a esta casa. Para louvar ao Senhor. Pregar a sua palavra. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Irmã Suelen. É uma benção de Deus na minha vida. É um presente. Deus te abençoe. É uma mulher de Deus. Cheia do Espírito Santo. Isso é uma benção. Nosso filho irmão. Vou traduzir. Ele está dando glória a Deus. Tá? Não é choro não. Está dando glória. Deus nos enviou João Pedro. Esse presente de Deus. Eu preciso glorificar a Deus pela vida do nosso filho. Que é uma benção. Nos acompanha. Deus seja glorificado pela vida. Da nossa equipe. Que está nos acompanhando. Os músicos. Filipe, Gui, Grafo, Júlio. Deus abençoe a Neila. Deus abençoe a Mateus, a Ana. Que vieram lá de Lages. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos os colegas, amigos. Pastor Lorinaldo, Deus te abençoe. Josué, Deus te abençoe. Você é uma benção. A gente sente o céu quando você canta. Deus seja glorificado. Pastor Moisés. Muito obrigado. Confiar no nosso ministério. Convidar a gente para estar aqui. Obrigado. O senhor sabe que o nosso coração arde por esse lugar. Da outra vez eu já contei. Não tem como eu não me sensibilizar. Tendo um irmão que sofre com a dependência química. Então, a gente ama. A gente, sendo convidado ou não. A gente gosta de cooperar. Estar aqui. Está no nosso coração. Deus seja glorificado pela vida dos demais pastores. Obreiro. Jackson. Está ali. Deus abençoe vocês. O Jackson é demais. O Jackson é uma benção. Deus te abençoe, Jackson. A todos, a todos. Deus abençoe. Vamos ao texto. Segundo o livro dos reis, capítulo 5, a partir do 9. Os que entenderem vão se manifestar. Assim, veio Namã com seus cavalos e com seu carro e para a porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Alguém começou a pecado. Eu amo essa igreja. Porém, Namã indignou-se muito e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia por si em pé. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim, se voltou e se foi com indignação. Quer ver? Chegaram-se ele e os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não terias feito, quanto mais dizendo, lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, fala com a gente. Continua falando, agora por intermédio da tua palavra. Nós glorificamos o teu nome. Se houver alguma potestade maligna querendo impedir o teu trabalhar ou tirar a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora, debaixo da autoridade que há no seu nome. E se tem mais alguém que veio para dar glória a Deus, vai ficar até o final e é pentecostal. Vai levantar sua mão para cima o mais alto que puder. E vai dar o maior grito de glória a Deus que você pode dar. Se assente adorando a Jesus de Nazaré. Olhe para mim. Eu aprendi que dá para falar tudo sem falar muito, né? Então eu não quero falar muito, mas eu quero falar tudo. O que Deus colocou no meu coração. Nós temos duas nações aqui. Israel e a Síria. A título de informação, toda vez que eu falar da Síria, eu estou falando do mundo, a Síria representa o mundo, as suas ideologias, a sua forma, as suas práticas. E toda vez que eu falar de Israel, eu estou falando do povo de Deus. Quem me compreende, diga amém. É igualmente quando eu falar sobre lepra. Toda vez que eu falar sobre lepra, eu não estou falando sobre a doença de pele que existe nos dias atuais. Eu estou falando sobre a representatividade que tem para nós. Que é obras da carne e o pecado. Quem me compreende, diga amém. Entendendo esta observação, vamos continuar. Fato é que a história do capítulo 5, do livro de 2º Reis, ela é interessante. Porque vai nos apresentar um general que era honrado, porém leproso. A gente não sabe por quanto tempo ele estava nesse estado. Mas tudo indica que nem sempre foi assim. Tudo indica que houve um tempo onde a lepra não estava sobre ele. Houve um tempo onde ele não sofria com o problema da lepra. E a primeira observação que eu trago para você é que ele tinha um passado extraordinário, mas o presente estava deplorável. E isso não importa as guerras que ele contestou, as medalhas que ele carrega no peito. Ele pode ser general, mas a informação que choca é que ele estava leproso. Deixa eu falar um negócio para você, porque geralmente as pessoas gostam de viver do passado. Você já ouviu gente dizer? Quando eu orava, Deus fazia. Mas por que parou de orar? Há um tempo atrás, Deus falou. E por que não continua falando? Às vezes a gente gosta de se mover pelo que passou. Quando na verdade Deus tem algo novo todo dia, se a gente quiser. Eu não posso só ser motivado pelas coisas que passaram. Eu preciso buscar pelas coisas novas. Isto é verdade. Eu me lembro de uma passagem bíblica, quando Deus resolve escrever na parede. E quando Deus resolve escrever na parede, Belsazar, que era o rei, vai ser comunicado que no seu reino havia um homem que poderia solucionar o problema e decifrar o que estava escrito. E a Bíblia diz que quando Daniel se apresenta, ele não quer saber quem é Daniel agora. Mas ele pergunta se agora ele permanece sendo aquele mesmo Daniel do passado. Porque não importa se no passado Deus me livrou das covas dos leões. Eu quero saber se Deus ainda continuará me livrando das covas dos leões. Se eu entrar lá. A questão não é se antigamente, 20 anos atrás, eu fui crente. A questão é hoje. Se eu continuo sendo. Jefferson, há 15 anos atrás, Deus me batizou no Espírito Santo. Você continua sendo renovado? Ou não? A primeira informação é, nós precisamos cuidar quando, na verdade, a gente começa a ser sustentado por coisas que ficaram para trás. E elas não se renovam mais. Mas, o ambiente que na mão se encontra permite ele ser general e leproso ao mesmo tempo. Eu gostaria que você dissesse isso após mim. Diga para mim, o ambiente que na mão está permite ele ser general e, ao mesmo tempo, leproso. A lepra é uma doença, é uma doença incubada. Eu fui conversar com um médico sobre isso. É dado através de um bacilo, num micro-organismo. A lepra, você pega ela pelo contato. E eu não sei quem vai pegar. Mas, depois de ter contato, ela pode se manifestar. Dentre 20 dias. Mas, também pode levar 15, 20 anos para se manifestar. Só que a pessoa já está leprosa. Assim é o mundo espiritual. Assim é as coisas de Deus. Eu disse, lepra tem um significado de obras da carne. Pecado. E eu vou falar um negócio para você. Todos nós temos um bacilo desse. Um micro-organismo desse dentro de nós. Que, se a gente não cuidar, ele começa a florar na pele. É por isso que Paulo vai dizer, quem está de pé, cuide para que não. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, não ri muito não de quem se manifestou a lepra. Porque a tua só está escondida. Mas, tem também. Eu já estou preparado para o não glória a Deus da igreja. Pode ficar tranquilo. Aí, alguém vai dizer, pregador, isso aí não existe. Mas, como é que não existe? Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 7, versículo 20. Ora, eu, se não faço o que não quero, já eu não faço eu. Mas, o pecado que habita em... O bem que eu quero fazer, não faço. Mas, o mal que eu não quero, esse eu faço. É por isso que a Bíblia vai dizer que as obras da carne são manifesta. Se elas são manifesta, é porque está dentro. A qualquer momento pode se manifestar. Só que eu tenho uma palavra para você. O antídoto para isso aí se chama Espírito Santo. Alguém começou a pegar, eu vou melhorar. Quanto mais cheio do Espírito Santo, Lepra não aparece, Lepra não sai para fora, Bacilo tem que ficar escondido. Alguém começou a pegar. Porque quando eu me encho do Espírito Santo, Eu aniquilo as obras da carne, Eu aniquilo a vontade da carne, E o nome daquele que me chamou é glorificado. Quem pode glorificar a Deus esta noite? Compreendido esta parte, A gente precisa entender que A Lepra, Ela atua nas terminações nervosas. Ela mexe com a sensibilidade. Na época da Bíblia, Amputava-se dedo, Braço, Mão, Pé, Perna. Porque apodrecia, Era a mesma coisa, Colocava a mão no fogo, No chão, Não sentia nada. Porque a Lepra tira a sensibilidade. Eu vou de novo. A Lepra tira a sensibilidade. Eu não sei, Não sei, Mas eu vou falar. Tem gente, Que ele está tão insensível, Mas tão insensível, Que ele não chora mais. Nada mais faz ele chorar. Ele já não tem mais, Não é mais por livre e espontânea vontade, Que sai um glória, Um aleluia. Ele vem para a igreja, Parece que aqui é um restaurante, Que Deus é o garçom. E se não servir o que eu quero, Eu saio emburrado. Deus está dizendo, Não, querido, Não, 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 não. Você está confundindo isso aqui com ONG, Com... Aqui não, Aqui é minha olaria, Aqui é minha escola. Aqui eu falo com você. Aqui eu lhe dou com insensíveis ainda. Com aqueles que sentem uma arrepiação, E sabem que eu estou no lugar. Aqueles que sentem vontade, De levantar a mão, Sem alguém forçar. Diga para quem está do lado, Dá um glória a Deus aí, Crante. A lepra vai tirando a sensibilidade. Tem gente, irmão, Que ele só vai para a igreja, Se for para fazer alguma coisa. Se ele não tocar, Ele não vai. Ele não vai dar glória, Mas vou para cá. Se ele... Se ele... Eita. Se não for para ele cantar, Ele não vai, irmão. É por isso que tem gente que parece turista na igreja. Ele só vai na Santa Ceia, E olha lá. Porque se não for para fazer alguma coisa, Ele não vai. Deus está dizendo, É, começou a se manifestar o bacilo aí. A lepra começou a vir para fora. Só que ainda bem que você está no lugar certo. Alguém vai pegar isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Ei. Só que a gente tem que perceber e entender. O que, pregador? Que a questão é que mesmo leproso, Ele continuava a genê. Mesmo leproso, ele continuava a genê. Mesmo leproso. Indumentária. Leproso. Farda. Leproso. Honra. Porque tem lugares, Que a lepra não é um problema. Para que mudar? Se leproso eu continuo com a mesma honraria. Eu continuo com a mesma farda. Eu continuo com a mesma glória. Eu continuo cantando, tocando, pregando, liderando. Para que eu vou mudar? Se mesmo leproso, Eu faço, eu levanto, eu agito. Mesmo leproso, ninguém tira a minha farda. Ninguém tira a minha indumentária. É por isso que tem gente. Eu vou falar. Só que isso é com a síria. Só que isso é com a síria, porque na síria, se você está leproso, fica leproso. Se você está leproso, a gente não está nem aí com a tua lepra. Alguém vai pegar de primeira. Só que em Israel, não. Israel tem sacerdote. Israel tem lei. Israel tem profeta. Pastor Lorinaldo, Israel, eu não sei quem vai dar glória, mas em Israel tem um Deus que coloca limite no leproso. Se quer ficar do jeito que quer, se quer ficar do jeito que está, Síria. Lá na Síria, ninguém se importa com a tua lepra mesmo. Se você morrer, ninguém está nem aí. Se você, ai Jesus, amado. Agora em Israel, não. Israel vai ter que rasgar a veste. Israel vai ter que bagunçar o cabelo. Israel vai ter que confessar que está impuro. Alguém vai pegar, mas se quiser também. Em Israel, Deus pega o leproso, cura o leproso, dá vida para o leproso, dá família para o leproso, dá ministério para o leproso. Restaura. Alguém vai dizer, pregador, só vou dar glória se o senhor provar. Eu provo. Ai, Jesus desceu agora. Um dia, Jesus descendo do monte. Mateus capítulo 8. Jesus descendo. Diz a Bíblia que veio um leproso. Alguém vai pegar, João Pedro, e disse, Jesus, se tu quiser. Se tu quiser, se tu quiser, tu podes me tornar limpa. Jesus olhou e disse, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque se tem leproso querendo ser sarado, eu quero curar, eu quero restaurar, eu quero dar vida. A lepra. A questão é que, ele está leproso. E eu não vou, ai Jesus, não está no script, eu falo, não falo, falo, não falo, falo. O pastor me deixou, me encorajou, eu vou falar. Sem falar o problema do leproso em casa. Por quê? Porque na rua, irmão, você coloca uma farda de manga longa. Na rua, você coloca uma carapuça, um capacete. Dependendo da luva na mão, bota no pé, dá para enganar, legal. Ninguém sabe, agora em casa. Ah, tua esposa sabe quanta roupa suja de lepra, ela já lavou. É, não vai dar glória porque tua mulher está do lado, eu sei. Em casa, só o filho sabe a lepra que tem. Hum, por que você está dizendo isso, Jefferson? Porque na casa de Namã, tinha uma menina lá. Eu não sei quem vai pegar. Tiraram a menina de Israel. Mas não tiraram o Deus de Israel dela. Tiraram a menina do território dela. Mas o Deus dela, não conseguiram arrancar dela. Alguém vai pegar. É igual Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Levaram eles para um outro ambiente. Mas a fidelidade continua, o temor continua. A reverência continua, os princípios continuam. Eu não sou crente só no meu território. Aonde Deus me colocar, eu serei o antídoto para o leproso. Posso falar um negócio? Eu escrevi para não esquecer. É, meu filho, eu escrevi. Só para não esquecer. O quê? Conviver com o leproso. E não pegar a lepra. É aí que está o desafio. Ah, não. Ah, não. Não. Não, não. A menina mora na casa. Trabalha na casa. E dentro da casa tem um leproso lá. Só que a lepra não pega nela. Deixa eu só falar um negócio para você, filho. Você não trabalha aqui. Você não estuda aqui. Para trabalhar tem que ir lá fora. Estudar lá fora. E o que mais tem, eu estou falando no campo espiritual. É gente leproso. E aí que está o desafio. É conviver com o leproso e não falar o que ele fala. Andar do jeito que ele anda. Mentir do jeito que ele mente. Brincar do jeito que ele brinca. Deus está dizendo, eu não te coloquei lá para pegar a lepra. Te coloquei lá para apresentar a cura para o lepra. Levanta a mão que eu vou melhorar. Não te coloquei naquela empresa. Para você fazer parte daquela roda. Que debocha de crente. Debocha do evangelho. Eu te coloquei lá para ser antídoto. Te coloquei lá para ser a cura. Quem pega é esta palavra. Eu não sei quem vai pegar. Pastor Moisés. A menina era escrava. A menina era. Se tu não pegar eu termino. A menina era. Sul. A menina era escrava. Só que era mais livre do que na mão. Só que o que eu acho interessante. E a gente vai começar. Eu estou chegando onde Deus ministrou no meu coração. Calma. A questão é que ela aponta a direção. Ela aponta o caminho. Quando ela vê a cena. Ela olha e diz assim. Se for lá para a Samaria. Se for lá para a Samaria. Tem um profeta lá aqui. Posso contextualizar para você? Em outras palavras. Ela olhou para a mãe e falou. Senhor filho. Vai para a igreja. Ela não falou nada. Ela não disse nada. Além disso. Vai para a igreja. Você já reparou aquele tipo de gente. Que chega perto de você. Com tanto problema. E você olha para ele e fala assim. Vai para a igreja. Vai para a igreja que resolve. Alguém já falou isso? Deixa eu ver aqui. Levanta a mão assim. Só para ver se eu não estou no lugar errado. Amém. Isso. Fala para ele. Fala para o teu vizinho aí. Você só apontou a direção. Não. Não. Diga para ele entender. Você só apontou a direção. Isso. Isso. Eu não sei se. Eu não sei se alguém vai pegar isso aqui. Por que você está dizendo isso. Porque a menina só apontou a direção. Vai para a Samaria. Vai para a igreja. É igual a você. Vai lá na vigília. Vai lá no culto. Vai lá na igreja. Agora. É aqui que mora o problema. Às vezes as pessoas colocam na cabeça. E criam uma expectativa. Que a gente não falou. Eles colocam na cabeça um negócio. Eles criam na cabeça. Uma cena. Que a gente não disse. Aí às vezes chega na igreja e se frustra. Eles acham que vão chegar aqui. Que vai ver não sei o que. De um corredor não sei do que. Que vai ter um sal para lá e para cá. Que vai ter uma vassoura para varrer. Não sei o que. Aí chega aqui e vê que é adoração. E palavra. Não filha. A gente não tem culpa do que você imaginou que seria. Vou de novo. Namã. Também. Se frustrou. Ele recebe a direção. Só que ele se frustra. Porque ele tinha certeza de como seria. Eu li. Eu li. Eu tinha certeza. Que quando eu chegasse lá. Primeiro. Ele me receberia. Ele sairia pelo menos da casa para me receber. Segundo. Eu tinha certeza. Que ele invocaria o seu Deus. Terceiro. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Que se fosse preciso. Ele colocaria a mão. Sobre o lugar afetado. Mas quando ele chega lá. O profeta não sai da casa. Não tem mão. Não tem oração. Não tem recepção. Não tem recepção. Ele só recebe uma mensagem. Do servo do profeta. E aquilo deixa ele meio. Preocupado. Destruído. Ao mesmo tempo. Desequilibrado. Desequilibrado. Aquilo destrói ele. Porque. Ele vem de um ambiente. Ele vem de um lugar. Que lá. Ele manda. Ele é o chefe. Ele é honrado. Independente. Se ele está com lepra ou não. Aí agora ele chega num lugar. E ele cria um desequilíbrio todo. Porque. Não foi do jeito que ele imaginava. Deixa eu falar um negócio para você irmão. Cuidado. Para não comprometer a geografia do teu milagre. Só porque não está saindo do jeito que você planejou. Eu vou de novo. Cuidado. Para não comprometer. A geografia do seu milagre. Porque não está acontecendo do jeito que você queria. Não está acontecendo do jeito que você queria. Mas vai acontecer do jeito que Deus quer. Eu vou liberar. Não sei quem vai pegar. O que você pensou. O que você imaginou. O que você queria. Isso é problema teu. Não queira. Não se reporte a Deus. Como alguém que não cumpre o que você imaginou. Porque daí agora você fica querendo dar piti. Você fica todo desequilibrado. Só que deixa eu te falar um negócio. Aqui nessa geografia. Não é a tua casa que você manda. Não é a tua empresa que você dá ordem. Aqui quem manda ainda é o dono da terra. Diga para quem está do lado. Vai ser do jeito que ele quiser. Não, não, não. Diga para ele dar glória mesmo. Vai ser do jeito que ele quiser. Aí alguém vai dizer. Pregador. Mas. E todas as minhas honrarias. Irmão, aqui. Aqui pouco valem as tuas medalhas. Aqui pouco valem os teus troféus. Aqui pouco vale a tua farda. Aqui um juiz. Um empresário. Um servente. Um catador de reciclável. É a mesma coisa. É o mesmo valor. Eu vou liberar para ver quem pega. Porque eu acho que Deus está em uma linha de pensamento. Aqui, irmão. Deus não trata com as tuas conquistas. Aqui Deus trata com quem conquistou tudo isso. Aqui Deus trata com o indivíduo. Ei. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui as conquistas são anuladas. Aqui as medalhas são anuladas. Aqui não, 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 não. Aqui não, aqui não. Aqui. Guarda a farda. Aqui não. Pendura a medalha. Aqui não. Não, não, não. Guarda o troféu. Esconde. Esconde tudo isso. Eu tinha certeza. Que ele ia sair para fora. Que ele ia orar. Que ele ia colocar a mão no lugar. E sabe o que acontece? Eu não sei quem vai pegar. Eu fiz o arrodeio todo só para chegar aqui. Só para ver quem pega. E falar um negócio para você. Para a lepra. Não, não, não. Para a lepra não tem recepção. Para a lepra. Não, para a lepra não tem oração. Para a lepra. Não, para a lepra não tem abraço. Para a leproso só tem uma ordem. Vai para a água. Não, você não pegou. Eu acho que eu vou ser mais claro para ver se alguém pega. Para a lepra não. Para a lepra não. Para a lepra não vai ter passadinha de mão na ferida. Para a lepra não vai ter oração para Deus abençoar a empresa. Para a lepra não vai ter recepção agradável. Para a leproso a gente tem uma mensagem. Vai tomar banho. Vai para a água se banhar. Porque o teu problema não se resolve com recepção. O teu problema não se resolve com tapinha nas costas. O teu problema se resolve com água. Água. E isso é uma coisa que te desmonta. Porque você chega aqui. Eu preciso ser. Eu preciso ser claro. Isso destrói você porque. Tira um tapete debaixo de você. Porque você chega dizendo. Ok. Tem uma leprinha. Mas. Eu vou receber uma recepção. Vai ter um abraço. Alguém vai orar por mim. Aí quando você chega. Você vê que o dono da terra já deixou instruído. Para ser curado de lepra tem que entrar na água. Para ser curado de lepra tem que tomar banho. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui esta noite. Me ajuda. Me ajuda. Eu já vou terminar. Eu prometo que não vou mais fazer isso. Mas coloca a mão no ombro de quem está do lado. Coloca a mão. Coloca a mão. Coloca a mão. Isso. Só para não irritar ele. E fala assim para ele. Aqui. Não é do teu jeito. Aqui. Não é como você imaginou. Aqui. Não é como você colocou na mente. Aqui tem um Deus. Aqui tem palavra. Aqui tem gente que ora. Aqui tem revelação de cima. Se quer massagiar o ego. Se quer tapinha nas costas. Se quer massagem na lepra. Esse não é o lugar. A Samaria de Deus. Ainda oferece banho na água. Pastor Moisés. A gente está no encontro dos recuperados. Você sabe por que tem gente que não recebe? Você sabe por que tem gente que não se recupera? Você sabe por que tem gente que não melhora? Porque ele não aceita a ordem de ir para a água. Porque o que vai mudar você. Não é o que você criou na sua mente que deveria acontecer. O que vai mudar você. É o quanto você está disposto a obedecer a direção que ele vai te dar. Você é muito bom para ser abraçado. Você é muito bom para receber oração. Mas você não gosta de receber direção. E Deus está dizendo não é abraço. Deus está dizendo não é oração. Deus está dizendo é água. Deus está dizendo é tomar banho na água. Eu não sei quem vai pegar. Mas água na Bíblia tem dois significados fortes. Primeiro o Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo. Depois a palavra. Água representa a palavra. Deus está dizendo eu não tenho mãozinha para passar. Eu não tenho um abraçozinho para dar. Eu tenho água. 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 Deixa eu falar um negócio para você. Quantos foram abraçados e continuaram leprosos? Quantos foram orados e continuaram leprosos? Quantos que você até tocou na ferida e eles continuaram da mesma forma? Posso falar um negócio para você? É pesado pastor Moisés. Mas não é tempo de abraçar. Não é tempo de orar ou tocar em alguém. Que não sabe se submeter às ordens que Deus dá. Porque talvez alguém veio aqui precisando de um abraço. E já foi mais do que comprovado que a igreja abraça. Sim ou não? Talvez veio alguém precisando de oração. Irmão. Eu não preciso nem falar que a igreja o que ela mais faz é orar. Só que para esse teu problema. Não é abraço. Não é oração. É água. É se lavar na água. Ok, pregador. E eu começo a concluir. Eu já entendi. É água. Mas aonde? Para onde que eu vou? Que água que eu vou? Simples. Tem um Jordão aqui. Vai lá. Mergulha no Jordão. E aí vai começar uma cena. Porque o problema não era um Jordão. O problema era a frustração em não acontecer do jeito dele. O problema não era a água. Porque se o profeta dissesse vai lá para Farfari e para o Habana, ele ia dizer, não, mas se era para ir para lá, por que mandaram eu vir para cá? Ele ia reclamar do mesmo jeito. Tem gente que quer colocar a culpa na água. Tem gente que quer ficar trocando de água. É por isso que tem gente que não firma na igreja. Porque ele começa, eita, que eu estou sentindo o Deus aqui. A gente dá a senha para ele. Jordão. Entra, mergulha no Jordão. Aí ele olha e diz, não, mas tem uma banda lá que é melhor. Aí ele descobre que a cura não está na água em si. Mas está no receber a ordem, cumprir a ordem que foi liberada. Jefferson, mas qual que é a questão? Simples, 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 simples. A questão não é fazer o difícil. A questão é fazer o correto. O problema é que as pessoas estão tornando difícil aquilo que é fácil. Os servos de Namã olharam para ele e falaram, meu senhor. Se esse profeta tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Quanto mais ele falando, cai na água. E mergulha sete vezes. Posso falar um negócio para você, irmão? Eu acho que se a gente pedisse um negocinho mais difícil, as pessoas iam fazer. A questão é que Deus pede coisa fácil. Fala comigo todo dia. Lembra de mim todo dia. Conversa comigo todo dia. Que tal tirar um momentinho só para orar e ler minha palavra? Diga para quem está do lado, é fácil. Só que a gente não quer fazer o fácil. Alguém me entende? Diga amém. Eu não sou dado aos números. Irmão, vamos ser bem sinceros. Eu estou aqui. Tem academia dos pregadores. Eu sou o menor. Eu não vou aqui criar um problema em relação ao número. A gente sabe quantas vezes ele mergulhou e a representatividade que tem esse número. A gente sabe o número que representa e quem representa esse número. Ok. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele precisou mergulhar sete vezes. Sim ou não? Mas e se fosse dezoito? E se fosse cinquenta e quatro vezes? E se fosse trezentas e quarenta e nove vezes? Pregador, não estou entendendo nada. Vou liberar só para quem quer pegar. O teu nível de resistência é o que vai determinar a quantidade de mergulho. Vou de novo. A tua resistência vai determinar a quantidade de vezes que você vai ter que descer na água. Porque todos os números pertencem a Deus. Não vem com esse negócio para mim. É porque só o sete. Não, irmão. Um representa a Deus. O quatro representa a Deus. O quarenta e nove representa a Deus. O seiscentos e setenta e sete representa a Deus. Deus não é só representado pelo sete. A questão é a tua disponibilidade em querer aceitar as ordens. E o nível de resistência. Porque tem gente que vai mergulhar três. E vai levantar limpo. Tem gente que vai precisar mergulhar quarenta. Para levantar limpo. Tem gente que vai mergulhar uma. Vez. Permita-me. Só dá uma perguntada para quem está do lado. Qual é o número que te representa? Eita, Jesus amado. Qual é o número que representa você? Deixa eu falar um negócio para você. Ele começa. Ele diz, olha. Já que não tem outra escapatória. Bora mergulhar. E ele levanta a primeira. E já começa a olhar para a pele. Porque a gente quer tratar o efeito. A gente quer tratar o... O... Deus quer tratar a causa. Ele mergulha primeiro e já começa a olhar para a pele. Nada. Nada. Mergulha a segunda. Nada. Mergulha a terceira. Fica lá embaixo. Prende a respiração. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que está no tempo. Quarenta. Não aguento mais. Fica de pé. Ainda está na lepra. Se você quer o resultado pelo lado de fora. Então espera o sétimo mergulho. Mas você não sabe aonde essa água está penetrando desde o primeiro mergulho que você deu. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou liberar. Essas águas, elas têm um poder de penetração. Aonde a palavra do profeta não vai, essas águas vão. Eita, que alguém começou a levantar a mão. Deus está dizendo, se você quer resultado por fora. Espera o sétimo mergulho. Mas eu estou trabalhando desde o primeiro. Eu estou sarando desde o primeiro. Eu estou curando desde o primeiro. Deixa eu perguntar de novo. Que número representa você? Deus está dizendo para alguém qual é o seu nível de resistência esta noite. Eu vou fazer o que o Espírito colocou no meu coração. Não estava programado para agora. Mas eu quero que você fique de pé, por favor. Porque eu preciso fazer um negócio. Vai, 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 vai. Tem coisa, tem muita coisa. Eu não vou ir. Entendi, Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Olhe para mim. Eu vim aqui apenas com um recado para alguém. Qual é o recado, pregador? Deus está dizendo para alguém. Se livra daquilo que você colocou como ideia. Ao apresentar o evangelho para você. Eu quero que você se livre de coisas que você imaginou ao longo do tempo que seriam assim. Deus está dizendo da minha terra. É do meu jeito. Eu vou de novo. Deus está dizendo, eu preciso que você se livre de coisas que você imaginou. Que você pensou e disse, não, eu vou. Mas vai acontecer assim, assim e assim. Deus está dizendo, depois vai ter abraço. Mas primeiro, eu estou precisando que alguém entre na água. Depois vai ter toque. Mas primeiro eu estou precisando que alguém entre na água. Depois vai ter recepção. Mas primeiro eu estou precisando que alguém entre na água. Eu fiz questão de parar agora. E eu não vou continuar. Porque Deus fala ao meu coração. Que tem gente aqui que precisa descer na água. Deus está dizendo ao meu coração. As tuas medalhas não contam. O teu diploma não conta. A tua rede social pouco importa. O que você tem na conta bancária. Não. Pouco importa. Eu quero curar você de dentro para fora. Só que eu preciso que você guarde a farda. Eu preciso que você tire as medalhas. Depois se você quiser, escreve um livro contando o que você fez. Só que agora, deixa essas águas entrar onde ninguém entrou. Eu estou arrepiado aqui. Agora deixa essas águas entrar onde o profeta não consegue ir. Agora deixa o rio de Deus entrar. Aonde ninguém conseguiu acessar. Aquele lugar secreto. Aquela gaveta que está fechada. Deus está dizendo haverá cura. Mas eu preciso que você pare com a resistência. A Bíblia diz que quando ele se levanta. A pele dele está como de um menino. A pele dele está como de um. Está como de um. A Bíblia diz que quem não se tornar como um. Como uma criança. Não pode errar. Deus está dizendo é. Para muitas coisas você está muito adulto. Você está muito grande. Vai ter que voltar a se tornar como menino de novo. Eu vou 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 de novo. Você vai entrar na água grandão. Mas vai sair como menino. Não. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Deus está dizendo porque como menino. Você não se importa quem está do lado. Como menino. Você não se importa. Se você está gritando. Se você está pulando. Às vezes a gente começa a ficar grande. A gente começa a se preocupar. A gente já para em levantar a mão. A gente para de dar grito. A gente para de falar em língua estranha. E Deus está dizendo as minhas águas. Vai fazer voltar. Se você voltar a ser como menino de novo. Quem crê nesta palavra. Esta noite. Eu preciso fazer essa oração agora. Eu preciso orar por alguém agora. E eu posso falar a verdade. Eu não quero chamar você que está afastado. E claro que você também vai vir. Porque eu sei que você está sendo confrontado pela palavra. Mas o meu pedido esta noite. É para aqueles que dizem. Jefferson. Eu preciso entrar na água hoje. Eu não sei quem pegou. Mas eu vou de novo. Jefferson. Eu sei das medalhas que eu carrego. Eu sei do uniforme que eu tenho. Eu sei da unção que já foi derramada sobre a minha cabeça. Só que Deus me trouxe hoje no bom samaritano. Porque eu estou precisando entrar na água urgentemente. Eu não vou insistir. Mas eu quero que você saia do seu lugar e corra aqui na frente agora. Porque eu quero orar por você. Eu sei que Deus falou com alguém aqui. Eu não preguei para as paredes do bom samaritano. Eu não preguei para as madeiras que aqui estão. Eu preguei para a gente que Deus já vem confrontando há muito tempo. Eu preguei. Vem mais para frente. Vem mais para frente. Vem mais para frente. Um convite de Deus esta noite é. Vem para a água. Não. Não é se você quer carro novo. Não. O convite de Deus não é se você quer uma chave. Não. 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 O convite de Deus é. Quer entrar na minha água. Quer entrar no meu rio. Quer mergulhar sete vezes. Três vezes. Uma vez. Vai depender do nível da resistência. Vem. 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 Provavelmente a Sueli está com o João Pedro. Está amamentando. Josué você me ajuda. Você não me ajuda a cantar não. Pega aí. A minha banda está ali. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Vem para cá. Vem para cá. Deus me trouxe aqui só por causa de vocês. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aleluia. 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 Tem abraço depois do banho. Diz o Senhor. Quem está na tenda. Pode vir para cá também. Eu vou repetir. Pastor Linalto. Tem abraço depois do banho. Tem oração depois do banho. Tem recepção depois do banho. Deus está dizendo. Primeiro vem para minha água. Primeiro se joga nesse rio. Eu estou sentindo graça de Deus. Ler e estudar a Bíblia diariamente é essencial. Nós acreditamos que o estudo da palavra nos transforma de dentro para fora. Acreditamos em uma teologia pentecostal e cremos na ação do Espírito Santo através do ensino. Somos a maior escola bíblica online da América Latina. Somos a Academia de Pregadores. Você está em optimization. E a próxima vez. Partiu. Bechamos de Power. E aí Tchau, mano.